Hoje no Cultura Diesel, eu entrevisto Edu K, que está conosco, pra falar sobre, principalmente, o show do Ocidente Acústico, dia 11 de julho, quinta-feira que vem, Edu K e Banda. Tudo bem contigo, Edu? Tudo maravilhoso, Pô, que massa a gente se encontrando de novo, né? E na rádio, como foi no início. Sim, então a gente tá super, né? A gente, eu digo porque estamos aqui com o Sasquatch também, né? Meu baterista e produtor. E a gente tá reformulando toda a minha história, o meu nome, a carreira, a marca, Edu K, né? Porque sempre teve aquela coisa, ah, The Fala, The Fala, The Fala, e eu fiz muita coisa sozinho, né? Tipo, eu fiz um disco solo de hip-hop R&B em 2005. Eu produzi várias bandas, né? Detonautas, Comunidade Jiu-Jitsu, Chico Sainz, bandas de hip-hop também, tipo Pavilhão 9, um monte de coisa assim, MRN. E também fiz outros discos, né? Do The Fala já sem a formação original, que é o disco que tem a Amanda, o disco que tem Popozuda, que são as músicas que mais fizeram sucesso nossa, mas basicamente são discos solo, né? Mas sempre teve uma coisa assim, não, tem que ser The Fala, tem que ser The Fala, não pode ser educar, aquela coisa dos fãs, né? Mas eu acho que as coisas foram mudando e tal. Mesmo a pandemia, que mudou tantas coisas, mudou até isso. As pessoas hoje, elas querem sair, querem se divertir. Não importa mais tanto ser o The Fala ou ser educado, o que importa é ter as músicas tradicionais e tal. E a gente formatou esse show assim, eu tô inserindo novas músicas, coisas também da época do Sol da Pop, que é o disco da Amanda, e também um pouco da Popozuda e tal, porque é um público que nos acompanha mais hoje, né? Aquele público que viveu aquela época dos anos 2000 ali. Também, obviamente, tem dos anos 80 e 90, mas é uma galera que curte mais aqueles discos mais antigos da Fala. Então a gente juntou tudo isso no repertório, assim, vários clássicos e tal, com versões pela primeira vez parecidas com os outros discos, que os fãs sempre reclamavam. Pô, uma versão reggae de Mamã de Flores? Aí, tipo, agora a gente tá nisso e tal. E lançando músicas novas, singles novos esse ano também já vai sair. E acho que até o ano que vem, ou no final do ano, saiu o meu disco do solo novo, que a gente chama Sol da Pop. E é um tipo de som mais voltado pro punk pop, assim, tipo, do Blink, Avril, essas coisas todas também, bem anos 2000, assim, e tal. A gente tá bem nessa vibe. E estão fazendo show pra caramba, né? Porque tem uma reformulação toda da carreira, né? Com o Sasquatch. A gente voltou fazendo alguns shows como o The Fala, né? Pra se reintroduzir de novo e tal. E aí, num certo momento, a gente mudou. Até porque também, agora, o The Fala tradicional, de vez em quando, vai fazer alguns shows também. Então, ia ficar muito confuso, né? Assim, ah, qual o The Fala? É o Coabiba, o Castor e o Flu? É com a banda nova e tal? Aí, a gente botou na praça mesmo, não me educar e tal. E é isso. Tipo, estamos fazendo show pra caramba, encontrando um monte de gente. Público novo, público do The Fala, filhos do público do The Fala, aquela coisa toda, né? Tipo, quase um Guns N' Roses, assim, da medianeira. Qual é a necessidade que tu percebeu? Por que que tu sentiu essa necessidade? Em que momento da tua carreira tu acha que tu tá? Eu tô num momento da carreira que, tipo assim, que daqui a uns dois anos, finalmente vai ter um roteiro da minha história que vai poder ir pro Netflix direto. Por enquanto, ainda não dá. Tem que ter a reviravoltas, entendeu? Eu tô num momento da reviravolta na minha carreira, entendeu? Porque, assim, eu, infelizmente pra uns, felizmente pra mim, hoje estou muito mais maduro do que antigamente. Muito menos siderado do que antes. Ainda assim, mas, né, não tanto, assim. É que o meu lance é o seguinte, a minha performance sempre foi... Como é que o John disse? A gente tava fazendo show, bah, intenso, bah, o cara deu uma performance intensa. E essa performance intensa sempre levou a pensar, nossa, o cara é louco, o cara é viciado em rivotril, o cara, sei lá, o cara matou a família inteira e veio fazer o show, qualquer coisa, assim, sempre foi essa coisa extrema. Mas é porque a minha performance é extrema. Eu me entrego totalmente, eu me dou, eu me conecto com aquela coisa. Me lembra uma vez o Wigipop falou, bah, quando começa a batida, né, não à toa que o Sasquatch, pô, um dos maiores bateristas do rock gaúcho e do Brasil e é uma batida forte, porrada, que te leva a dançar, te leva a perder as estremeiras, enlouquecer. E é isso que eu quero fazer. E é isso que eu quero também servir pro meu público. E é essa performance intensa, né, assim, essa coisa também do visual também, sempre ser... Cada hora é uma coisa. Hoje eu tô numa outra fase, daqui a pouco já é outra coisa, daqui a pouco eu tô de drag e tal. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu tenho uma grande vontade de ter um discurso novo que seja mais abrangente em todos os sentidos. No sentido revolucionário, social que a gente tá vivendo, mas também no sentido, tipo assim, qualquer pessoa pode vir no meu show e ouvir o que eu tô dizendo e sentir e ver e curtir, entendeu? Porque o The Fala sempre foi, assim, mais chanteclo, como dizem nossos amigos Maria do Relento e Xenobil, e também, como dizem nossos amigos Sasquatch, pseudo-intelectual. Então, sempre teve essa coisa mais profunda. A gente vem do pós-punk também, né? Dessa coisa toda de influências muito abrangentes, cinema, literatura, não sei o quê. Isso tudo é muito legal. E isso faz a base de toda a minha história, de todo o meu trabalho. Mas hoje eu tenho um tesão de falar numa linguagem mais simples, uma linguagem mais acessível e ainda assim passar o meu recado que não é só as letras, as músicas, é a coisa física, né? A apresentação e tal. Então a gente oferece um show incrível, assim, tipo agita tudo. E aquela coisa também, é um reencontro, além de uma renovação, uma revolução, uma reviravolta da minha história, da minha carreira, é um reencontro também com todo mundo que gosta do que eu faço, que gosta do Defala e com uma aceitação maior. Porque, como eu sempre fui o poster boy da revolução futurista, tipo, ah, não pode ficar repetindo as coisas, uma coisa que eu sempre tive e que se reafirmou com o Miranda, né? Convivi bastante com o Miranda, o Gordo Miranda, né? No início ali dos anos 80, tinha toda uma cena, tinha bandas e tal que eu participei e vi ele gravando e produzindo e tinha essa coisa de nunca se repetir. A Uruburrei, que era a banda que depois virou o Defala, assim, as gurias que cantavam, o Luciene e tal, todo mundo, a Pátria Secato, a Lida Viena, era uma banda que, cada show, as músicas eram diferentes e eu adorava aquilo e aquilo me influenciou muito. Só que isso, ao mesmo tempo, te fecha várias portas num âmbito mais amplo, assim, de, tipo, se comunicar mais. Ou seja, a palavra desse momento pra mim é comunicação, que é uma coisa que pra mim sempre foi totalmente orgânica, improvisada, instintiva e continua sendo, porém, com ferramentas de maior acessibilidade, digamos. Em algum momento tu se preocupou, a impressão que dá é que não, já vou responder a pergunta. É, tu me conhece, já pode responder a minha pergunta. Porque a gente, a gente percebe, assim, um cara que sempre teve várias facetas, né, ao longo da trajetória e todo mundo fala isso, né? Mas em algum momento isso pode, isso pode ter te levado a pensar, bom, eu preciso ser mais coerente ou eu não sou coerente ou se preocupar com a incoerência. Como é que foi isso? O que acontece? A incoerência sempre foi o meu feijão com arroz, foi o meu prato principal e, de certa forma, continua sendo. O que acontece? Eu vejo, mas isso eu tô dizendo só pra ti, né? Ouvintes, tapem os ouvidos. A minha, o meu objetivo maior é a minha vida, a minha carreira, a minha vida. O dia que acabar, essa é a minha obra, entendeu? A minha obra não tá fechada ainda, só o dia que tampar o caixão com o boneco dentro, porque eu não quero ser enterrado. Eu quero ser empalhado ou cremado, prefiro empalhado. Ou podem botar dentro de uma estátua, virar uma estátua de bônus lá em São Marcos, do lado do Vier Pub. Deixa isso tudo combinado. É, eu vou mandar um abraço agora pra retificar e poder firmar o acordo. Vier Zets, Odoni, Vier Pub, eu quero uma estátua minha na porta do bar ou na praça, pode ser, pros guris poderem mijar em cima. Mas é isso, o caos sempre é uma palavra perigosa nesse momento, já que a gente tá, não é se restringir, é experimentar novos caminhos, com liberdade, ainda assim, entendeu? Porque é que tá, eu sempre tive uma grande abrangência de possibilidades e de personas, como tu disse, e elas todas circulam juntas e elas interagem juntas, então isso me dá liberdade de trabalhar em várias áreas diferentes, várias vertentes diferentes e ser eu ainda. Tipo assim, quando eu fiz a popozuda, muita gente, ah, tá se fazendo, quer ganhar dinheiro, isso o que, tá querendo se apropriar, não, não, era apenas eu, junto com os meus outros eus, fazendo aquele momento, entendeu? E o lance, é, a incoerência pra mim é a mãe da arte, não tem que ser coerente artisticamente falando, mas a gente, tu fazer um trabalho que seja popular e que atinja as pessoas e ao mesmo tempo, ah, seja brutal, porém acessível, assim, tipo, uma coisa que consegue, pra mim é um baita desafio e é um desafio que basicamente eu ainda não fiz 100%. A popozuda, por exemplo, foi um começo, a Amanda também, mas por diversas razões, inclusive razões de falta de organização, falta de estrutura, entendeu? Que é uma coisa que o Sasquatch e eu também estão criando pro meu nome, né? A gente hoje tem merche oficial, uma camiseta, calcinha, eco bag, boné, da produto oficial, que é uma baita marca aqui do Rio Grande do Sul, inteligentíssimo, o Marcão, fez a marca, o produto oficial, todas as bandas daqui lançam seus mesh lá e tal, a gente tem isso, a gente tem uma agenda maravilhosa, depois a gente fala aqui pra quem quiser nos ver e shows protando de tudo que é lugar, participações, um monte de coisa e isso vem muito dessa organização, às vezes a questão é o seguinte, a energia continua bruta, mas ela tá focada em alguma coisa e isso é um exercício, isso também que faz parte, é um exercício artístico também, pelo menos pra mim, entendeu? Acho que o Sasquatch é um cara que já tem mais o pé no chão, assim, já tá acostumado com a vida mais prática e pra ele pode ser mais fácil, pra mim é um exercício e eu conto com ele pra isso, o que que tu acha disso tudo, Sasquatch? Sasquatch é um tremendo baterista, o Júlio Sasquatch, né, dos Blackbirds também, já tocou com os Blackbirds, tocou com o Man, que já torna a Sun e agora está aqui cuidando desse bebezão. E eu vejo que tu tá mais organizado, tu tá com toda a agenda aí, ó. Tu viu? Então é isso, estamos fazendo um trabalho bem focado no nome do Edu e tá dando um resultado maravilhoso, porque eu entrei em contato com os contratantes há um tempo atrás e comentava, né, me apresentava como produtor até então do Defala e muitos conheciam, muitos não conheciam a banda, eu falava a banda do Edu K, ah, o Edu K da Popozuda da Amanda, então foi uma transição natural. O Edu K do Fast and Furious 5, é esse que eu tô falando? É, esse aí. E também eu acho que a carreira do Edu tem uma tem uma diversidade muito maior do que ele com o Defala, né, porque, pô, o Edu tem tem o Breakout Brasil, aquele programa na Sony de produção que ele apresentou, que eu vi alguns episódios e é sensacional o programa. Tem o comercial da Coca-Cola na Alemanha, também que tocou Popozuda, então todo esse material a gente da Nike também, né? E a participação na Fazenda dá pra citar também? Pô, eu vi vários pedaços, quem puder ver, ver vários pedaços desse meme que é legal. Não puder ver só eu caindo do cavalo. Esse é o Cultura Diesel conosco hoje, Edu K e Júlio Sasquati, a gente tá falando a ideia dessa conversa pra falar do show do dia 11 de julho, mas não tem como não falar um pouquinho, da tua carreira porque faz parte disso tudo, né? E acho que eu não conversei contigo ainda sobre a Fazenda. Acho que não, acho que a gente se conheceu antes da Fazenda, né? Ou logo depois, não sei, foi por aí. Mas me diz qual foi a nóia da Fazenda? Então, foi muito louco assim, o Gênesis é bem longo assim, tá? Vamos lá. O Silvio Santos, né, foi lá na Endemol e comprou os direitos pra fazer um programa que nem o Big Brother no Brasil, que ele chamou de Casos dos Artistas, que foi um puta sucesso. estreou um pouquinho antes do BBB, né? É, mas... Com o Supla e a Bárbara Paz. Mas é uma coisa também que, pelo que eu entendo, posso estar inventando, mas a minha invenção pelo menos é gostosa. Ele foi lá, comprou os direitos pra fazer um programa no Nipe e fez a Casos dos Artistas. Eu fui cogitado pra ir, né? Não na primeira, porque a primeira foi com o Supla, só que o Supla ganhou e me tocou o horror pra pensar, olha só, botar um roqueiro assim e tal, assim é legal. Aí cogitaram me colocar. Até porque, se eu não me engano... Não, agora eu tô inventando demais, mas vamos cortar as invenções. Aí, assim, o que acontece? Me chamaram pra participar e na segunda edição tinha a tiazinha, tinha a feiticeira, tinha a Cian, as três eram super amigas minhas e eu tava envolvido com elas por causa da popozuda, de um monte de coisa. Eu tinha acabado de produzir um disco da tiazinha de rock que ela não lançou. Ela ia lançar na Fazenda e acabou, ah, não sei, não tô afim. Aí não lançou. Na Fazenda não, desculpa, na Casos dos Artistas. Mas a tiazinha participou da Casos dos Artistas? na Casos dos Artistas. Na segunda tinha essas três que eram super amigas minhas, e a Cian e a Cian tocava comigo na época no The Fall, né? Era uma fase meio glam, meio hard rock e tal. Eu, bah, imagina, eu vou estar lá e tal, não sei o que. Aí, baixa, eu comprei um monte de roupa. Mas imagina, bah, as roupas na época eram salto alto, chaps de metalizada, bah, eles queriam se horrorizar, né? Naquela época ainda não era tão comum estudo, assim, na TV brasileira, né? Aí, tá, beleza. Aí, fui por uma batelada de exames, psiquiatra, não sei o que, psiquiatra não, sei lá, psicóloga, aquelas coisas todas. Aí, fui indo, fui passando os testes, e chegou num momento onde eu fui pro Rio fazer uma entrevista com... Não, eu morava no Rio, fui pra São Paulo fazer uma entrevista com a psicóloga geral, né, que coordenava tudo, e não passei. Não sei porquê, mas ela não me passou. E aí, botaram o Lulo, né, que era um cara que tava meio que estourando na época, ele era um cara fortão, assim, bonitão, que tinha um espetáculo de chato, meio de rock, não sei o que, mas o cara não durou uma semana. Se eu tivesse ficado lá, vai reinar até o fim. Eles, bah, otários. Mas pensa, eles fizeram errado, porque alguém com problema psicológico tem que estar dentro do ensinamento. Vou te falar, naquela época ninguém sabia que, número um, todos nós temos problema psicológico. Hoje, ninguém mais... As pessoas competem pra dizer, não, eu tenho isso, eu tenho aqui, eu sou meio divergente, eu não sei o que. Mas naquela época não, e muito menos na TV. Só que assim que tá, né, se fosse analisar todo mundo que tava de Jô, a Mara, especialmente a Mara, todo mundo é maluco, não tem essa, entendeu? No entretenimento tem que ser meio maluco, né, até pra querer fazer e tomar na cabeça o tempo inteiro. Não é brincadeira. Mas, enfim, aí não passei, né, não entrei. Beleza, passam os anos e tal, e nisso começa a fazenda, né, nos mesmos moldes, basicamente, só com bichos, além do bicho humano, os bichos que são mais legais, inclusive quando eu tava lá, eu era amigo dos Fortão, dos Bonitão, andava com eles. Quando eu saí, até as gurias diziam assim, na rua, ou um carro, sei lá, quem, ah, mas eu achava que tu era tribaixinho, porque os caras tinham dois metros e meio, cada um era no Fortão, e andava no meio deles, parecia um anão, né? Enfim, até quando eu saí, depois o cara mais Fortão, que era mais meu amigão, foi tomar banho na rua, assim, aí o cara dentro da cama, fica umas câmeras atrás dos espelhos, assim, o diretor da Fazenda é um cara que foi diretor da MTV há muito tempo, e eu tava sempre na MTV, assim, o The Fala não chegou a pegar, assim, por exemplo, que nem a Cachorro Grande, outras bandas grandes que estouraram na época, a gente não tinha clipe, a gente não tinha disco, a gente tinha lançado coisas em 91, 93, tinha saído o CD do disco, 93 foi o que explodiu o rock nacional de novo, foi, digamos assim, vai, dá pra dizer a terceira onda, se tu contado nos anos 70, que é importante, com a Rita Lee, Medinho Brasil, essas coisas todas mutantes, um pouco antes, mas aí tá, a gente não participou muito, mas a gente era muito amigo de todo mundo, da Ana Banta, de todo mundo lá, do Gastão, do Fábio Massari, de todo mundo, né, João Gordo, então tava sempre lá, então o diretor adorava as nossas participações, porque era sempre caótico, aquela coisa, que nem uma vez que eu fui no João Gordo, que tinha que botar um saco de papel na cabeça quando se humilhasse por alguma coisa que fez, eu não botava nunca, ele, porra cara, bota essa merda, ele botou na cabeça, e disse, tu vai se humilhar, eu falei, tá bom, tá bom. Nossa, que humilhação. Não, mas beleza, aí, aí eu sei que esse diretor era o da fazenda, e ele sempre tentava me colocar, passa ano, entra ano, e o cara tentando me colocar e tal, e eu sabia dessas coisas porque uma amiga minha trabalhava lá, e também com TV e tal, produtora, e ela disse, ah, o cara é isso, acho que é o Rodrigo Scarpelli, se não me engano, não sei se tô falando direito o nome dele, mas acho que é isso, e aí, nessa fazenda que eu participei, me procuraram de novo, fiz toda a batelada, um monte de exames, aí nos exames descobri que eu tenho um rim borboleta, se você não sabe o que que é, é um, os dois rins grudados num só embaixo, assim, porque o cara foi passando, assim, na ultrassom, assim, aí ele fez uma cara, assim, falei, ih, que merda deu, aí ele botou do outro lado, assim, ele falou, cara, cadê o teu rim? Eu falei, sei lá, cara, cadê o meu carro? Tipo, aí ele, ah, tá aqui, ó, tá aqui, bem embaixo, assim, bem em cima, na virilha, assim, um rim, ainda bem que eu parei de beber faz um tempo, né? Só no VRPAM, meu, ó, a propaganda. Não, aí, aí, tá, eu cheio de preâmbulos, demoras, mas aí, eu sei que, nem sei mais o que era. O teu processo pra entrar na fazenda. Então, não, daí eles me chamaram, fiz tudo, quando eu cheguei na psicóloga e tal, ah, fui legal e tal, aí eu falei assim, tu não lembra de mim, né? Eu falei, não, não lembro de ti. Pois é, eu sou a psicóloga que não te passou pro Casa dos Artes e o Bá, tu fala, me passaram, mas não, dessa vez vamos e tal. Melhorei, moça. Melhorei, né? E foi autoanálise, né? Eu não consigo tomar remédio, fazer análise, tem que ser tudo autoanálise. Mas é isso, aí eu acabei indo pra fazenda. E tipo assim, eu fui numa postura totalmente punk rock, não me informei, não quis saber o que que era, nada, assim, eu falei, eu só sabia que ia ter ovelha, uns outros assim, que aliás virou um grande amigo, o cantor ovelha é sensacional, né? Aí eu fui assim, totalmente verde, sem me programar pra nada, acabei não aproveitando tanto, né? Na questão daquela pseudo-celebridade efêmera, né? Porque eu fui muito tru, assim, eu falei, eu quero viver essa experiência só. Mas aí depois de participar e ver como é que é fora, eu pensei, bah, isso aqui é um business, na real também. Não que eu faria desse jeito numa próxima vez, mas eu estaria um pouco mais preparado, entendeu? Eu só tava esperando uma guria trans, que eu tava esperando, que ia estar no programa, eu falei, bah, essa eu quero conhecer. Infelizmente ela não entrou. Aí todas as gurias super maquiadas, cílio, com peruca, cabelo, unha, eu dizia, bah, ela, ela, e nunca era das gurias. Mas aí fiquei super amigo de todo mundo, entrei e já o ovelha se grudou em mim. Parecia que ele me conhecia, eu falei assim, o ovelha não deve me conhecer, não é possível. Mas eu pensou, bom, esse aqui é roqueiro que nem eu, porque o roqueiro, o ovelha, talvez não saiba, mas é um baita cara do rock and roll. Literalmente, ele tava em bandas de rock nos 70 e tal. E aí virou essa coisa, que eu chamava assim, na fazenda, na primeira semana, eles não, não, eles não querem treta, eles querem mostrar todo mundo amiguinho, pra dar um choque na segunda semana, quando divide, vindo times, né? Pra dar um plot twist. E eu toquei o horror na primeira semana, o tempo inteiro, eu cheguei, a Mara já se grudou, eu já cheguei me grudando na palco, a Mara Maravilha, no primeiro dia, já fiquei amigo do, do, do ovelha, fiquei amigo desses fortões, e, bah, fui intertando a cabeça, os caras enchendo de ideia, a gente começou a pintar a cara, meio assim, uma tinta tribal, e não dormia de noite. Aí começava a falar de teologia, com um cara que era da igreja, tudo um caos, assim, só que isso não foi predição. Então muita gente dizia assim, bah, mas tu tava apagado, eu falei, não é, eu toquei o horror demais na hora errada, entendeu? Aí na segunda semana começa o jogo, aí fica meio chato, na real. Aí fica, é, aquela coisa, não sei o que, mas tá, beleza. Mas como eu era muito amigo desses fortões aí e tal, e um deles, era o que tava mais próximo de mim, meu namorado, segundo o cameraman, e aí, tipo, eu achei que ele tava se prejudicando pela minha presença, porque eu tinha como sair e entrar dessa confusão toda, e ele tava indo assim, meio que, entendeu? Que nem um caminhão descontrolado. Falei, não, peraí, o cara, esse é um cara que tem até chance de ganhar isso aqui, não posso sacanhar o cara. Aí eu comecei a defender ele, né? E aí teve uma roça, onde, outra coisa, eu fiz tudo o que eu queria, que era, um, cuidar das avestruz, cuidar das lhamas, e ir pro estábulo, que é onde a gente dormia junto com os cavalos. Falei, bah, eu preciso fazer isso, né? Aí eu consegui ir, né, pro estábulo, e foi tão engraçado, porque o Amaral tava lá, o jogador, e ele era um cara maravilhoso, sensacional, e muito engraçado. Ele tem medo de coruja, tá ligado? E aí ele ficava assim, de noite, nossa, olha esse barulho, por favor, pare, pare, e chorava e tal. E o cavalo, de vez em quando vinha o cavalo, botava a cara, ele, e foi incrível essa noite, só que eu paguei com a minha estadia no programa, essa noite eu paguei com a estadia no programa. O que acontece? Eu fui lá, e esse cara foi comigo, se eu não me engano, a Mara foi, e o Amaral, eu acho, não sei se é exatamente isso, mas eu a Mara e esse cara a gente tava. E aí eu a Mara, e o cara fomos lá pras provas, né, e tal, eu até comecei bem nas provas, mas eu meio que fiquei torcendo assim, bah, tomara que ele consiga, porque ele tava fraco, as pessoas não estavam gostando dele, porque ele virou eu, ele virou um alucinado contra tudo, e de cara pintada, e tocando horror, e xingando, e batendo de frente, eu falei, bah, transformei o cara num clone meu, o cara vai se fuder. Aí eu falei, não, não, pera aí, dei um jeito nisso, aí ele acabou, ele acabou ganhando a prova, e voltou pra casa, e ficou eu e a Mara. Aí eu falei, bom, valeu galera, obrigado pela participação, e aí tá, foi se desenvolvendo aquela coisa, aí tu vai lá com, com os justos, aquela coisa toda, só que daí acontece o seguinte, a Mara tava duas semanas já enchendo o saco de todo mundo na casa, porque eu acredito basicamente que a tática dela era enlouquecer a galera, mas de tudo que tu imaginar, coisas que não mostram, coisas que mostram, e tal, não sei o que, e aí ficou esse caos, esse caos, e ninguém mais aguentava, os fãs assim, do cara da malhação, fãs da ovelha, não queriam mais ela lá, então como foi eu e ela, votaram, votaram, votaram em mim, nunca iam votar em mim, não era conhecido, só que era ela, então quase tive a chance de ficar, se eu tivesse ficado, ia longe daí, porque era amigo de todo mundo, eu sou muito assim, claro que volta e meia tem tretas, e shades, e não sei o que, mas sempre assim, de boa com todo mundo, e aí, poderia ter durado, se eu não tivesse defendido o meu namorado, mas acabou dando certo, ele ficou quase até o fim, e depois ele saiu de lá, e casou com a, aquela guria que era, eu ia dizer fofolete, não, aquela guria que era do, referência impossível da galera saber o que que era, era uma guria que era do pânico e tal, essas coisas, só que daí, foi por uma porcentagem muito pequena que eu saí, porque ninguém mais queria saber da Mari, ela ainda ficou um tempão tocando horror, mijando na piscina, e tu acha que essa experiência te transformou, de alguma forma, como ser humano? Acho que não, porque não deu muito tempo, eu simplesmente fui eu, por exemplo, eu não me importo muito com o tempo, com o que está acontecendo no mundo, não é que eu seja alienado, mas eu vivo o flow do momento onde eu estou, entendeu? E lá a galera ficava desesperada para saber que hora era, pegava a, a, esteira não, aquela step, sabe? E, bah, esse relógio aqui, se a gente calcular tal coisa, a gente vai saber que hora lá fora, bah, para quem? Vamos curtir piscina, um monte de gente bonita aqui, vamos zoar, e, e eram essas coisas, bah, o que será que aconteceu no mundo hoje, bah, quem será que morreu? Eu falei, tu, tu morreu aqui dentro, ninguém mais vai saber. Tu está morto. Na verdade, isso aqui é um inferno, tu já está morto aqui, estamos aqui com a Mara berrando, tu quer o quê? Mas assim, não chegou a me mudar, assim, mas, mas, o que mudou foi depois, eu percebi assim, bah, pela minha torrice, pela minha escola do punk rock, que não dá para negar, não literalmente, e também literalmente, é aquela coisa, uma vez eu li uma frase do Paul Weller, que é o guitarista e cantor do jam, dizendo, ah, a guitarra é uma extensão no meu braço, essa coisa punk romântica, entendeu? De super de rua, de ser arroaceiro, de ser contra tudo e tal, só que assim, o tempo vai passando, as coisas vão mudando, tu vai envelhecendo e amadurecendo, e alguns desses ideais, podem se manter, não acho que tu deva perder, tu deve continuar sendo criança, mas, quando certas dessas coisas começam a te atrapalhar, e ainda assim, não geram o impacto que elas já geraram um dia, porque não adianta, né? Tem certas coisas que são anexadas, anexadas a fases da vida, idades, teen ou não teen, e eu não vejo o mundo assim, mas claro que as coisas são vistas assim, então aí tu vai perdendo um pouco dessa força, aí tu começa a pensar assim, bah, mas eu preciso abrir para outras experiências, é isso aí galera, isso chama amadurecer, e esse é o pouquinho que eu consegui, e aí é isso, por isso que eu acho que, pós fazenda, ela tem uma influência nisso, que tu tá falando, não tinha pensado nisso, mas agora tu falou, tô pensando que realmente tem, pelo seguinte assim, eu poderia ter me preparado melhor, eu poderia ter, ainda assim, sendo o ingênuo, o que quer experimentar as coisas de primeira, assim, pensar muito nelas, ainda assim, ter algum preparo, porque eu também acredito nessa ambiguidade, tu pode fazer as duas coisas, e muito mais coisas, e aí, esse processo todo, e assim, não posso mentir para ninguém, a gente passou por um processo pandêmico, e enchentes no ano passado, e agora, que vão mudando a sociedade, vão mudando o jeito que a gente vê as coisas, e faz as coisas, isso também me afetou, mas antes disso, eu tava nesse processo, porque, quer queira que não, a vida do artista é difícil pra caramba, não é, é um clichê, mas é verdade, entendeu, mesmo pra quem tá em cima, se tu tá em cima, tu tá com medo de voltar pra baixo, se tu tá embaixo, tu tá com medo de nunca chegar em cima, e não só isso, tu é tratado de maneiras diferentes, tu é tratado às vezes como só uma pessoa que faz um serviço, e não é, tu é um artista, tu tá botando tua alma nas coisas, tem um monte de coisas que machucam, ferem, mas o pior de tudo é o perrengue, tá ligado, é o perrengue, que é interminável, não é só o perrengue emocional e psicológico, é o perrengue de grana também, o que acontece, as pessoas adoram música, adoram shows, adoram os artistas, mas nem sempre elas compram o merch, nem sempre elas vão no show, então assim, ah, porque, cadê a cena? A cena é tu, velho, tu que tem que fazer a cena, e tu faz, tu não faz parte da cena, tu faz a cena, tu tá lá, então, tu gosta das bandas, que nem agora, tem uma cena maravilhosa em Porto Alegre, baseada basicamente ali na Cidade Baixa, com bandas novas, tipo chupa doce, ovo frito, isótopos, Freya, um monte de gente, assim, o Nego Tarso, a Jesse Jess, eu acompanhei tudo isso, eu tive uma festa no Panamá, um tempão, e vi todas essas bandas ao vivo, bandas incríveis, com músicas incríveis, letras superiores ao que a gente tinha antigamente, no pop rock nacional, e, e todo mundo ali, vivendo, e se ajudando e tal, e esse é o momento, eu não sei mais porque eu tava falando isso, mas tudo bem, essas bandas merecem ser escutadas. Educar conosco hoje aqui no Cultura Diesel, a gente vai falar agora mais um pouquinho sobre o show, né, dia 11 de julho, o tempo já tá correndo, contigo assim, eu precisaria, sei lá, umas 5 horas de programa pra... Se tu quiser, um dia a gente pode marcar. Quem sabe o dia. Porque, realmente, é que eu falo pra caramba também, e assim, o problema é a associação, né, eu começo a falar e vai associando, e pá, quando vem, isso é um problema, assim, é tipo, até as namoragens, pelo amor de Deus, não aguento mais ouvir o cara falar. Você tá solteiro? E eu não durmo também. Não, tô namorando. Ah, que bom. Então tá, não sei o que isso tem a ver com o programa, mas tudo bem. Dia 11 de julho tem show, o que que tu... O que que acontece? A gente começou há um ano atrás, nesse processo, deixa eu explicar por que que o Sasquatch, graças aos conciliere lá de cima, veio parar na minha vida e no meu trabalho. Eu, é, há uns anos atrás, cheguei pro The Fall, e disse, ah, você não quer ir mais fazer show e tal, porque, pô, todo mundo é super ocupado, a Biba tem rabatucas, que é um puta sucesso, é uma coisa maravilhosa, assim, ela realmente é a pessoa que mais se deu bem do The Fall, porque é incrível o projeto, e a gente sempre soube, né, porque sempre foi a mais CDF, a mais certinha, a mais, apesar de ser bem louca, né, não se engane, galera, mas assim, a pessoa que realmente se dedicou a Ful. O tamanho e a voz dela não são... É, não, né, a Fulmeia Atômica, a Fulmeia Atômica, aquela coisinha e tal. E aí, o Castor mora em Maceió, trabalha na TV é lá, o Ful também tem vários projetos novos, com cadinho, solo, um monte de coisa, tem uma efervescência que aconteceu pra cada um da banda. E aí, chegou um momento onde eu falei, bah, eu quero continuar, porque a gente tocou num festival juntos, e teve interesse, eu falei, bah, aí ele disse, ah, não tenho interesse, eu falei, bom, posso eu tocar a banda de novo? Então, assim, a delicadeza que eu não tive antes, eu tive dessa vez, né, porque antes eu fiz o disco da Amanda, da Popozuda, sem eles, mas em comum acordo, na verdade, também. Aí tá, começou esse processo, e eu me juntei com um cara de São Paulo, que é o Johnny Zanay, que é um baixista e produtor também, um cara que, basicamente, entrou pra banda, e começou a trabalhar de novo na banda e tal, eu tava morando em São Paulo nessa época, a gente fez bastante coisa e tal, beleza. Aí, entra ano, sai ano, vai e volta, aquela coisa toda, e surgiu, né, a possibilidade de fazer um show aqui, no Espaço Marinho, foi o primeiro show, né, dessa volta do The Fala, né, com outros membros, aqui em Porto Alegre, e, o Johnny e o baterista não puderam vir, porque eles tocam o Dinho Ouro Preto, e como eu sou o Dinho, como é que é o meu, período mesmo, é porque o Dinho Ouro Branco, é o meu filho, o vocalecido do NX Zero, o Din, e, eu sou o Dinho Ouro Prata, né, eu sou o Dinho Ouro Prata, Silver Fox, se bem que ele também é, mas, é isso, daqui a pouco vai estar assim, e aí, o que acontece, eles não vieram pro show, e eles só ficaram sabendo isso, dois dias antes do show, eu, meu Deus, que eu vou fazer, aí comecei a procurar amigos e tal, o cabelo, né, que, da Marquise tocou, o Humu, do Panamá, que tava muito ligado, e a gente resolveu chamar o Sasquatch, porque é uma batera, além de ser excepcional, um cara super conhecido e tal, e, ah, vamos fazer esse show, vai ser super legal, todo mundo tirou as músicas, fomos lá, fizemos um show, assim, num improviso que deu super certo, e num primeiro momento, era aquela coisa, ah, vou fazer uns shows tocando músicas do The Fall, e tal, antigas, e vamos ver o que acontece, porque eu já tinha meio que feito as pazes com isso, não que eu não goste dos fãs, eu amo os fãs, e é incrível ter pessoas que gostam do que tu faz, e curtem, faz parte da vida delas, mas eu sempre fui esse cara mais futurista, e eu tava em outras fases, outras coisas, eu tava fazendo outros sons pessoais, que não se infiltravam mais no The Fall, o The Fall pra mim foi uma área livre, só que a partir de um certo momento, o público vai tomando conta da banda, a banda não é mais minha, é do público, desse público que gosta da banda, que gosta das músicas como elas são, que tem lembranças afetivas com isso, aí eu fiz as pazes com isso, falei, ah, que universo novo que tá se abrindo, sendo menos ranço, e aproveitando mais a vida, né? O The Fall é considerado referência, né? No rock, assim, É, pra muita gente realmente foi, né? De Planet a Patoful, pra um monte de coisas e tal, mas, e aí, esse lance também é referência pessoal, das pessoas tipo, quando eu dei o primeiro beijo, ah, quando o meu filho nasceu, tem várias histórias. É aprisiona um pouco, né? Eu fiz uma tatua aqui, que eu tô te mostrando, que é o 1% do Wesley Safadão, num estúdio de tatua, que eu entrei lá, é normalmente em São Paulo, e aí, quando eu fui tatuar, o cara, ah, não vai dar que eu tenho que fazer a prova, saiu. Mostra ele, não, ah, Ah, é, é do Wesley Safadão, viu, galera? Aí, ele falou, não, faz com o meu amigo aqui. Quando eu sentei, comecei a conversar com o cara, ah, que tal, não sei o que, ah, eu tenho o canto, tenho uma banda chamada de fala, o cara o quê? Tenho uma banda chamada de fala? Como é que é teu nome? Edu, tu é o do cara, cara? Sim, o meu é Eduardo, eu sou o Eduardo por tua causa, o meu pai e minha mãe são teu fãs, aí ele começou a falar, e eu conheci o pai e a mãe dele, então tem todas essas coisas. Então, voltando, aprendi a respeitar isso e fazer as pazes com isso e aprender que é um universo também a ser explorado e maravilhoso, beleza? Aí eu fui fazendo isso, né? Só que, como as coisas foram acontecendo, daqui a pouco eu falei pro Sasquatch, bah, produz a gente também, porque o Sasquatch é um cara que tem todo, a gente chama ele de conciliere, né? Ele e o pai dele. É eles que dominam a minha carreira agora. Então, eles dão uns conselhos e tal. Que poder, hein, Júlio? Não, mas é, é real. E aí é uma coisa assim, que tipo, é uma vontade, são vontades similares que se juntaram, tipo, eu de fazer um trabalho mais, como tu disse, coeso, talvez, não sei se dá pra dizer tanto, mas mais ou menos, mas assim, firme, uma coisa mais longeva, digamos assim, onde o meu desafio é tentar continuar apaixonado por aquilo que eu tô apaixonado agora e não me apaixonar pela próxima borboleta e largar tudo, entendeu? Isso é um processo que demorou anos pra eu chegar. E aí, tá, nisso ele começou a produzir, a gente começou a fazer mais shows, aí eu comecei a trazer mais coisas da época do Superstar, que é um disco que é muito pop, é um disco que tem músicas incríveis, ali que nunca foram aproveitadas, na época acabou não indo pra frente, depois na Amanda, começou a tocar Amanda nos shows, aí Baby Doll, que é uma outra música que foi bem conhecida na época na rádio, e aí começou a entrar outras, aí começou a aparecer também coisas num projeto que chamava Soda Pop, que seria o disco que ia lançar depois da Amanda, que tem um monte de músicas legais, ficou parado no tempo, não saiu na época, falei, bah, a gente começou também, eu comecei assim, eu sempre disse, ah, rock gaúcho, rock gaúcho, o que que é rock gaúcho, não sei o que, eu não sou do rock gaúcho, porque o The Faller sempre foi uma banda mais, como é, worldly, não sei como é que poderia dizer em português, não era só regional, não era só do Brasil, não era só, era uma coisa que tava conectada no mundo inteiro, e a gente não tinha também um pouco daquela estética mais rock 60, 60, que dominou o rock gaúcho num certo momento, então mesmo dentro do movimento a gente não era visto como muito parte, só que sim, eu sou parte disso, eu faço parte, eu ia te perguntar, hoje tu aceita? Hoje eu aceito, isso faz parte de toda essa maturidade, hoje tu falou uma coisa que eu vou começar a usar, pós fazenda, pós fazenda, houve todo um revertério, viu, então sim, tu disse que não, mas mudou? E daqui a pouco, se a gente continuar falando, pode mudar de novo, mas assim, mas existe esse movimento de pensar, bah, vamos ver o mundo de outras maneiras que não são tão as preconcebidas que eu já tive até hoje, que não são tão baseadas nas minhas crenças, elas ainda existem, elas ainda me norteiam, mas elas não são tudo, tu tem que ser aberto para todas as coisas, e isso vale socialmente também galera, tá ligado? A gente está em uma fase onde ser mais legal com as pessoas, ser mais empático, aceitar os outros como uma nação, não é para tu ganhar estrelinha no colégio, é porque o mundo é assim, sempre foi, sempre será a gente que perverte essa coisa, tu pode ver, na natureza é assim também, existe uma harmonia entre as coisas, mesmo que estejam se dando porrada, tá ligado? Então tem todo esse processo, que é um processo pessoal também, não é só musical, e aí a gente começou, aí eu incorporei também covers de coisas, coisas legais do Rock Gaúcho, porque isso que eu falei, eu faço parte disso, eu sou amigo de todas as pessoas, e sou bem aceito aqui, entendeu? Não é uma coisa regional, é uma coisa de afinidade, de afeições também, e de também dizer, esse é o meu legado, tá ligado? Isso é uma coisa também, não só esse conciliário aqui, mas o nosso conciliário na montanha, que é o Doni, que é o dono do Vier Pub, que é nosso amigo, também começou a colocar isso, e aí eu aberto essas ideias, e outras ideias, comecei a perceber isso, e o que acontece? Quando tu faz isso, o teu universo se amplia, entendeu? Quando tu mesmo limita o teu universo, é muita imbecilidade, tem que deixar, entendeu? Isso que sou eu que estou falando, que faço tudo que é coisa, que vou para todos os lados possíveis, em tudo que tu quiser, de gênero, a gosto musical, ou até o que eu estou falando aqui agora, que daqui a pouco é outra coisa, a vida é um flow, tu não pode parar esse flow, claro, mas aí ao mesmo tempo, esse processo todo, é de botar um foco nesse flow, que é o que a gente está fazendo agora, e está dando super certo, no dia 11 de julho, a gente vai finalmente estrear, oficialmente, esse show novo, que é o show do Educar, é um show que conversa com o Defala, conversa com os fãs do Defala, tem músicas clássicas do Defala, tem Fucking Born to Death, tem Popozuda, tem Amanda, tem Babydoll, tem Repelente, às vezes também, ah, a nossa banda é muito afiada, a banda nova e tal, então, ah, toca em Sodomia, tá, vamos tocar, a gente tem isso na manga, mas ao mesmo tempo, eu quero apresentar para as pessoas, esse novo show, é um show mais popular, assim, um show que, que tu pode cantar junto, tem uns covers também, tem uns covers também, a gente toca, não sei quem a gente vai tocar no ocidente, Sossego, a gente toca, Satisfaction, a gente toca, essas duas músicas, basicamente, já são músicas do Defala, às vezes assim, eu já vi banda tocar, vamos tocar o Defala, aí toca Sossego, aí o outro cara passando assim, tocando Satisfaction, num carro, dizendo, a gente toca Titãs, Bichos Escrotos, mais uma versão, mas, e, e, tudo assim, imagina o Ramones tocando essas músicas todas, do Defala aos covers, é mais, basicamente isso, assim, o show, então, é um show super para cima, assim, eu já tive várias, ah, personas, fases, um pouco mais, soturnas, um pouco mais, herméticas, essa não, essa é uma fase super aberta, e com o coração aberto também, e assim, o que a gente faz, o que eu faço também como artista, a gente, não está indo lá só apresentar músicas, a gente não está indo lá só divertir as pessoas, a gente não está indo lá só agitar o local, para todo mundo curtir uma festa e beber seu trago, não sei o que, a gente está levando amor também, entendeu, o meu amor próprio e o meu amor pelas pessoas, e pela arte que eu faço, isso tudo é uma energia, que, tu pode, é a melhor, eu acho, hoje, jogar essa energia para as pessoas, a gente precisa muito disso, entendeu, tu pode até dizer, que eu não gosto das músicas, ou que letra imbecil, mas não é isso, é toda uma coisa, é uma coisa teatral, é um teatro da vida, mas, de levar essa positividade, energia e amor mesmo, tipo, não só literalmente, como no subtexto, como também, simplesmente na presença, né, basicamente isso, e dia 11 de julho, a gente vai ter estreia de show no ocidente, numa festa maravilhosa, que é o ocidente acústico, que é tão longa quanto o ocidente, e do nosso amigo Márcio Ventura, que é um cara que me acompanha desde o início, eu fui DJ no início do ocidente, no início não, mas assim, na segunda fase, nos anos 80 ali, fui DJ por uns 3, 4 anos, inclusive o FIAP me dava dinheiro, toda uma semana, eu ia nas lojas de comprar discos e tal, estava te falando, quando entrei aqui, falei, FIAP, cadê esses discos, falei, não existe mais, e aí, numa das primeiras, não, não, na primeira noite, que o Márcio foi no ocidente, o Márcio, dono da festa, do acústico, no ocidente acústico, ele subiu lá, porque era no mezanino, ficava tocando, e era um cassete e um toca-disc, e ficava assim, né, e só coisa nova, só Pet Shop Boys, New Order, The Pesh Mode, mas também coisas de rock e tal, não sei o que, peel, um monte de coisa, e eu tocava também hip hop já, tocava no MC, Beast Boy, Curtis Blow, e todo dia quase saia na mão com alguém, porque, não, não pode tocar isso, falei, cara, isso é futuro, um dia os sócios vão ouvir isso, e é o que aconteceu, né, só que ele subiu e disse, toca peel, cara, peel é a banda do John Lairon, Publicamente Limited, eu já toquei, mas toca, toca, e ele, gurisão assim, loucão, bêbado, e o Bacto é um malo, e ele toca um bóton do peel, eu falei, já fica um amigo ali, aí eu toquei peel, e tal, não sei o que, então, tem toda uma história minha, e dele com o ocidente, que é uma casa, não só icônica, nos 90, que era maravilhoso, aquela coisa sem limites, assim, todas as tribos juntas e tal, e que segue resistindo, segue resistindo, o ocidente segue firme e forte, então, pra nós vai ser super legal lançar lá, não só no ocidente, né, como também com o Márcio, né, e a gente vai estar tocando todas essas coisas, as coisas, quem gosta do The Fala Antigo, vai sair satisfeito, vão ter os hits, quem gosta do The Fala da fase Populzinha e Amanda, também, porque tem muitas músicas nessa época, quem gosta de Rock Auxo, também, porque a gente toca vários covers, numa versão, como eu disse, né, bota os quatro Ramones no identificador, e é isso, que é essa música direta, eu sempre gostei muito de punk, também, óbvio, né, mas, pra mim, os Ramones inventaram o punk pop, Blink, essas coisas todas, Some 41, e as coisas novas também, sei lá, mesmo o Machine Gun Carey, todos devem, né, se ajoelhar pros Ramones, claro que antes disso, tem outras raízes, mas a gente não tá dando aula. Adoro, educar conosco hoje aqui no Cultura Diesel, pra gente começar a se despedir, então, dia 11 de julho, ainda tem ingresso, sim, às 9 horas, é o show, a casa abre às 8, mas pro ouvinte do Cultura Diesel, que estiver nos ouvindo, e que estiver seguindo o meu perfil lá, arroba Camila Diesel, e o perfil do Instagram, do Cultura Diesel, que é arroba Cultura Diesel, e do Educa, tem que seguir os três, tá levando um par de ingressos, se responder uma pergunta, que o Educa vai fazer agora. Tá, é, vocês, uma pergunta fácil, eu quero que vocês me respondam, algo que a gente tenha falado, talvez, tá, eu não vou fazer tão fácil, tô achando muito difícil, eu faço outra, assim, eu quero que vocês me respondam, que cover de rock gaúcho, nós vamos tocar, de um cara, maravilhoso, que também é surfista, que também é surfista, e parece o Jesus Cristo, pô, é fácil, é fácil, não é? Ai, pode ser, mas será que vão saber? Ah, tu precisa de uma pergunta que funcione, porque tá gravada, né? que as pessoas vão responder, é o Armandinho, mas tudo bem, é, ela faz, o que que eu podia perguntar, então? Ah, pode ser uma bem cretina, né? Pode ser. Que ano começou o The Fala? Então vai de novo, peraí, então, Educa, que pergunta que a galera pode responder, pra ganhar esse ingresso? Galera, como tu que vai ganhar um ingresso, eu quero muito que tu vá, se divirta, e seja fácil, e leve, a pergunta é muito fácil, em que ano começou o The Fala? Ah, isso aí não tem, é muito fácil, então é assim, primeira pessoa que responder, lá no meu Instagram, pode ser no Cultura Diesel, ou no Arroba Camila Diesel, tá levando um par de ingressos, lembrando que tem que seguir, tanto a mim, quanto ao perfil do Cultura Diesel, e o Educa também, conseguir uns seguidores, né? Claro, o que te importa com isso? Não é questão de se importar, primeiro que assim, é super legal, né? Conseguir, como eu disse, eu tô na minha fase, eu tô na minha communication era, como se diz na Rupaula, então tipo assim, chegar nas pessoas é incrível, e outra, esse acesso, né? Que as pessoas têm hoje em dia, sinceramente, às vezes falta um pouco de netiquete, como se dizia, porque antigamente tu tinha que encontrar, com a pessoa, tinha que desenvolver um relacionamento, e aí falar sobre certas coisas, hoje em dia, às vezes as pessoas chegam assim, baf, nas DM, já assim, bombardeando, mas é legal, porque é um acesso que eu não tive, muita gente não teve, com as pessoas que tu gosta, com o artista que tu gosta e tal, e com a vida dessas pessoas e tal, fora isso também assim, eu também conheço muitas bandas, e conheço muita gente, legal, por causa dessa interação, né? Mas assim, o lance dos seguidores, a gente vive numa cultura, né? capitalista, que precisa dos números, hoje os números são tudo, tipo, por mais que eu não importe 100%, eu não importo, porque aquilo reflete o meu trabalho, e como as pessoas vão ver esse trabalho, então é importante, entendeu? E assim, também não adianta só números, tem que ter todo um engajamento, uma interação, e isso tem, as pessoas que estão lá, estão afim mesmo, gostam daquilo e tal, até para, é, arroba, educar, ponto de fala, quem quiser seguir, e também, né, frisando mais uma vez, tem os nossos merch também, que tudo tem link lá, né? No Instagram, porque, provavelmente, no show do Ocidente, a gente vai estar lançando uma camiseta nova, já, educar, mas tem também as coisas do The Falla e tal, e também, logo, estamos lançando singles, fiquem ligados, né, que vai começar aí uma batalada de singles novos, até chegar no álbum, e aí a gente vai inserindo essas músicas nos shows também, eu acho que, eu gosto dos números, e eu acho que é importante, porém, eu tenho uma teoria nova, que eu acho que, num mundo pós-pandêmico, e acabando, entre aspas, e também não entre aspas, tipo assim, um mundo onde, tá tudo meio que ruindo, assim, né, o próprio planeta, as relações, o capitalismo e tal, não sei o quê, então, eu acho que, eu sou o Biden, eu acho que eu sou o Biden, não, mas o que eu ia dizer é o seguinte, eu acho que a gente tá entrando numa nova fase orgânica das coisas, assim, bem aos poucos, isso é só o início disso, mas eu acho que as pessoas vão querer interações mais humanas, tete a tete, presenciais, físicas, entendeu? Tomara. Eu acho que sim, porque o fastio é muito grande, a vontade de vender tudo ao mesmo tempo é enorme, de quem controla isso, e as pessoas não aguentam mais, e esse negócio de empurrar o tempo inteiro a informação, que não é só a informação, é algo que também procura, é, te transformar no consumidor de coisas, é maçante, entendeu? E é anti-humano, e é anti-produtivo, é que nem eu falo, que porra de capitalista assassino é esse, que se mata a si mesmo, é tipo, é uma coisa, o capitalismo tem que fazer as pessoas viver, no mínimo, bem, e isso foi tirado das pessoas, entendeu? eu acho que elas vão reivindicar isso aos poucos, e através da arte também, ninguém vai parar de olhar Instagram, nem ouvir Spotify, nem nada, mas eu acho que cada vez mais a gente vê isso nos shows também, as pessoas têm vindo, mesmo sem saber quem é a banda, ou para sair na noite, para se encontrar, entendeu? mesmo, e isso eu acho que a pandemia também intensificou, muita gente não pôde ver os amigos, não pôde ver os familiares, não pôde ir num show, não sei o que, aprendendo a valorizar mais isso, eu aprendi a valorizar mais isso, hoje eu faço coisas que talvez não faria antes, porque era um imbecil, e hoje eu não sou mais tão imbecil e faço, entendeu? Hoje está um pouco menos. Um pouco menos, mas não totalmente. Porque ninguém é, né? Eu tenho aqui o meu radar de imbecilidades, é o Júlio, ele sempre, ah, que imbecil, Edu, obrigada. Eu que agradeço, que legal se encontrar de novo na rádio, e vamos lá galera, dia 11 de julho vai estar massa pra caramba, no Reduto Ocidente, estreando uma banda nova, uma nova formação também, além das que já tocaram até agora, e muito firme assim, com uma galera nova, dando sangue, e bah, várias músicas novas, várias músicas clássicas, vários covers inusitados, festão demais, e já leva uns trocos para levar a calcinha do The Fala, que a gente vai estar vendendo lá também. Maravilha, educar conosco hoje aqui no Cultura Diesel.